Boa noite, pessoal! Boa noite, tudo! Alô, a bateria! Boa noite, boa noite! Boa noite, pessoal, senhor Stéphane! Boa noite, meu irmão! Ele já esqueceu! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí